Você tá nejinho? Isso! Alô, Marlos! Retrêmol! Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você E se não quiser, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua Vitinha de balada E dar outro gosto pra essa sua Boca de quem saca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu Seu coração é meu e o meu é seu Jurei não bater na sua porta Ora eu batendo e quebrando outra promessa Toque, toque Eu tentei não tocar mais o seu nome Mas a cada três palavras uma me interessa E você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quitar Sabe o que você tem? Você sabe que se beija bem Você é cortador pra ter uma frente a andar Sabe o que você tem? Você sabe que se beija bem Só me deixa ir Porque já me perdoou vontade Sabe o que você tem? Você sabe que se beija bem Você é cortador pra ter uma frente a andar Sabe o que você tem? Você sabe que se beija bem Só me deixa ir porque Você sabe que se beija bem Você sabe que se beija bem Sabe que se beija bem Eu vou voltar Vou voltar Oh, oh, oh Oh, oh, oh